A Universidade Federal do Menor Estado da Federação se agigantou quando comparada em desempenho a cerca de 1.500 instituições de 93 países, avaliadas pelo Times Higher Education, considerado um dos mais importantes rankings da educação superior. A UFES ficou entre as oito melhores do Brasil, sendo analisados indicadores de ensino, pesquisa, citações, visão internacional e transferência de conhecimento para a indústria. No quesito citações, a Universidade Sergipana ganhou ainda mais destaque, foi a primeira colocada entre as instituições brasileiras. E o que isso significa é que pesquisadores e estudiosos do mundo inteiro fazem referência a pesquisas e estudos desenvolvidos aqui na UFES. Um reconhecimento do empenho de professores e alunos que produzem conhecimento nos diversos departamentos ou em laboratórios como este da área da ciência e da saúde. O grande diferencial das pesquisas que a UFES vem desenvolvendo é a aproximação com a sociedade. Tanto é que esse é um ranking que leva como principal consideração as citações dos trabalhos que são desenvolvidos. Ou seja, também não adianta você ter um enorme quantitativo de trabalhos publicados se o mundo não olha aqueles trabalhos e não citam aqueles trabalhos como sendo importantes. E esses trabalhos estão sendo cada vez mais valorizados quando ele tem um impacto junto à sociedade, ou seja, uma pesquisa. Não é que é importante a pesquisa básica, mas também a pesquisa aplicada, aquela que é transferida da universidade para a sociedade. Seja no serviço de saúde, nas ciências humanas, nas áreas tecnológicas, nas áreas industriais. E a UFES tem se aperfeiçoado nisso ao longo desses últimos tempos. Então, acho que foi uma conquista excelente para a universidade e coloca a UFES no lugar onde ela merece, entre as melhores universidades do Brasil. A universidade se mostrou através desse ranking, agora divulgado, o intenso trabalho que a gente desenvolve aqui no campo de pesquisa, extensão e de ensino. Isso se mostrou a relevância, nos mostrando que somos a primeira do Nordeste. E também que estamos não só tratando muito bem os nossos alunos, da graduação e pós-graduação, como também a universidade vem para trazer diversas influências e iniciativas na comunidade, onde nós também partimos de trabalhos de cunho científico para tratamento de diversas doenças, principalmente aqui no laboratório, que temos foco também em doenças negligenciadas, típicas do nosso país. É um orgulho fazer parte da UFES e ter esse selo de qualidade nos faz ter mais garra ainda mais para conquistar espaços no mercado de trabalho. Para a direção da universidade, o resultado estimula ainda mais a instituição a superar barreiras impostas por recursos quase sempre limitados. Foi a primeira vez que a universidade se colocou para avaliação e a única estreante a aparecer entre as melhores brasileiras do ranking, superando universidades de maior porte e mais tradição no país. O Times High Education publica anualmente o ranking mais importante das universidades no mundo. Então, só para ter uma ideia, no último ranking agora são mais de 1.500 universidades que foram ranqueadas. Então, a Universidade Federal de Sergipe apareceu nesse ranking pela primeira vez e ela apareceu com um resultado muito dignificante para o estado de Sergipe. Ela ficou sendo a primeira do Nordeste brasileiro e a oitava do país. Isso é, em nível internacional, coloca a universidade no patamar de competição de outras grandes instituições mundiais, inclusive de fora do Brasil. Isso é muito importante, primeiro, para a captação de recursos internacionais, para, como é que eu posso dizer, para a relevância da ciência que a gente produz. Então, toda vez que uma universidade de fora do Brasil receber algum trabalho, receber algum pesquisador nosso, ela tem um olhar diferenciado, porque sabe que a universidade é qualificada, ela está entre as melhores do nosso país em relação a isso. Então, assim, é um resultado magnífico para a Universidade Federal de Sergipe, que completou 52 anos, ou seja, em 52 anos ela conseguiu alcançar resultados que outras universidades mais antigas ainda estão galgando para chegar. E também demonstra que a gente transita na fronteira do conhecimento humano, na área da pesquisa que a gente produz. Então, vários fatores são importantes nesse ranking. Por exemplo, a qualidade da graduação, se saímos muito bem, a qualidade da extensão que praticamos, ou seja, dos serviços que prestamos à comunidade, também foi muito bem avaliado. Mas talvez o indicador mais digno de nota nesse ranking foi as citações de nossos artigos, ou seja, o nível da ciência que a gente produz. A gente produz uma ciência tão qualificada que os pesquisadores no mundo todo citam os trabalhos que a UFSS produz. Então, é muito importante para a Sergipe, é muito importante para a nossa universidade, e isso coloca a gente no patamar de competição, de competitividade de outras instituições mais consolidadas do país. Quando você tem uma instituição externa, que ela utiliza critérios objetivos para ranquear universidades. Então, quando a gente é colocado em comparação com outras instituições, até por vezes mais antigas e ditas mais consolidadas que a universidade, e a gente consegue, nesse critério pareado, mostrar a nossa qualidade, mostrar que o trabalho executado aqui dentro tem uma relevância muito grande, não só nacionalmente, mas internacionalmente. É um motivo de muito orgulho para todos nós que fazemos a Universidade Federal de Sergipe. É o fruto de muito empenho e dedicação de toda a nossa comunidade universitária, que se utiliza do seu conhecimento para tentar responder a demandas da sociedade. Talvez esse seja o grande diferencial da UFSS, a universidade que tem as suas portas abertas para, com o nosso conhecimento, com aquilo que nós produzimos aqui dentro, a gente tente responder a demandas da sociedade, tornando o nosso trabalho muito relevante, não só de um ponto de vista social, mas também do ponto de vista científico, porque a gente responde a problemas específicos da sociedade. E isso tem feito com que a universidade cresça, sendo um orgulho para quem faz parte da comunidade e para a sociedade ser de pana. Obrigado. Obrigado.